Andei seguindo seu olhar, em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer E eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos, arcula no vento Pela estrada no seu caminhão Travas no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Mentor Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Mox Obrigado.